O Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo. O que eu posso fazer sem me colocar em risco, sem sair de casa, para efetivamente ajudar a vida das pessoas? E aí foi muito maluco. Eu estava no telefone com uma amiga, que é influenciadora, e a gente conversando, a gente falando, meu, o que a gente faz? A gente começou a brainstormar juntas, o que pode ser legal? Ela falou, meu, vamos pegar a nossa rede de apoio, pegar um grupo de pessoas que a gente já conhece do mercado, porque ela tem várias amigas de marcas, influenciadoras também. Eu também, com essa trajetória de outros trabalhos, o que vestir, a NK, a Valentina, enfim, tinha vários relacionamentos bacanas também. A gente falou, vamos fazer um grupo no WhatsApp. E a gente, tipo, divulga com essas meninas e fala, a gente quer que vocês doem peças para a gente arrecadar fundos para ajudar alguma instituição. Então, foi muito maluco, porque foi uma ideia que surgiu numa quinta-feira, juro, me lembro como se fosse hoje, quinta-feira de manhã, a gente deu um telefone. A gente criou o grupo e montou o primeiro leilão no domingo. Foram, sei lá, três dias, quatro dias para a gente colocar tudo em pé. E, assim, foi muito bacana, porque muita gente querendo participar, muita gente querendo ajudar. Era um momento que estava todo mundo nessa angústia, né, de, pô, o que vai acontecer. Então, a gente juntou um nome muito poderoso de pessoas bacanas, doendo peças muito legais. A gente arrecadou o nosso primeiro leilão, 30 mil reais. Então, muita gente querendo ajudar. E, assim, eu falo que o Rupachar é uma rede de apoio porque ele nasceu de um grupo de 50 mulheres no WhatsApp. A gente decidiu o nome Todo Mundo Junto. Era tudo um brainstorm junto. Assim, como é que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Foi tudo definido muito em conjunto. Isso também trouxe esse impacto. As pessoas queriam fazer um parte, queriam compartilhar, queriam participar. E a gente acabou definindo. A gente estava meio sem saber qual ia ser a estrutura. A gente acabou definindo em fazer um leilão. também muito porque um leilão, a xícara pode custar 50 reais, mas num leilão as pessoas podem enfrentar sempre, porque elas querem ajudar. Elas sabem para onde está indo esse valor. Então, a gente começou com esse leilão 100% beneficente com o intuito de ajudar. Arrecadamos em quatro dias 30 mil reais, que foi 100% para o Hospital São Paulo. Que incrível. E é uma coisa que, assim, para mim... Você descobre a sua potência, né? Exatamente. Foi isso. Eu fiz e a gente... Aconteceu e eu falei, caramba, eu nunca imaginava que isso fosse tomar essa proporção. e que a gente fosse conseguir realmente ajudar as pessoas, assim. De uma forma que é inimaginável, gente. Você vê o seu trabalho literalmente impactando a vida das pessoas. E isso é uma coisa muito louca também quando a gente volta para o mercado de moda, que eu sempre fui apaixonada, mas chegou um momento, assim, no final da faculdade que eu comecei a me questionar muito, porque o mercado de moda é muito legal. Ele é muito lindo, é muito belo. Eu sou apaixonada por roupas, por tendências. Mas, o que mais? Como é que a gente pode fazer uma coisa que vai efetivamente impactar a vida das pessoas? Porque o meu trabalho, por mais que eu amasse ele, eu estava sentindo que ele estava meio raso. Eu estava, assim, procurando peças para as pessoas comprarem, mas... E daí? O que mais que a gente vai poder fazer para realmente ajudar as pessoas? Então, também foi para mim um pulo do gato muito maluco o roupa artilhar, que foi uma coisa que aconteceu. E, talvez, até se estivesse em um outro momento, se eu não estivesse de férias, por exemplo, na minha... Talvez eu não teria nem entrado o tempo de cabeça. Eu teria só falado, ah, tá bom, vou dar algumas roupas e teria deixado outras pessoas tocarem. Mas eu peguei ele para mim de uma forma e vi esse potencial também, porque eu estava me realizando muito profissionalmente. Que incrível. Que a gente vê uma coisa que a gente é apaixonada tendo um retorno realmente significativo na vida das pessoas, sabe? Gente, você sabe o que é o melhor aqui do nosso Power? Que eu quero dizer que eu queria que vocês sentissem a energia de quando a gente está com os entrevistados, a energia deles contando a história deles. É uma das coisas mais legais, né, Bel? Porque você olha aqui, você vê um shine aqui na Nath, tipo, contando. É incrível isso. E você vê como que toma proporção as coisas, né? E direcionamento das coisas como tem que ir. Isso para quem está começando, né, gente? Está vendo, né? Às vezes você já está dentro do business e nem está sabendo direito. Exato. Que incrível. Eu até pediria para emendar ela. Não, é. Tem a pauta, eu estou aqui, já fugi totalmente da pauta. Eu começo a falar, gente, eu me desembesta, porque realmente é isso, eu sou apaixonada. É apaixonada. Eu estou aqui, ó, encantada. Encantada. Já pulou aqui. Já pulei, já. Vamos lá, como... As peças. As peças. Como as peças da roupa artilhar, aliás, adorei o nome, são escolhidas? Então, a gente tem esse processo de curadoria. Agora, até, enfim, eu trago mais um detalhe do nosso novo momento, porque a gente avançou muito, né? Desde 2020, quando a gente lançou o primeiro leilão numa plataforma terceirizada, até a gente agora, até o nosso próprio site, a gente lançou recentemente o nosso Marketplace e um formato também Sitsucin. Então, a gente está expandindo e transformando o projeto num negócio. Mas, desde o começo, a curadoria sempre foi muito importante, porque a gente sabe que tem... Assim, a gente quer ajudar, a gente quer trazer um custo-benefício bacana de peças nos leilões, por exemplo, mas as pessoas contam com a nossa responsabilidade da gente estar ofertando peças que a gente acredita. A gente não coloca uma peça que está furada, que não está em condição bacana, que a gente não usaria. Então, também tem esse critério de moda, que eu acho que é importante também para as pessoas que... Desculpa. Para as pessoas que nos acompanham e sabem que a gente tem esse toque na moda, que a gente ama a moda. Então, a gente tem tido esse cuidado de trazer sempre coisas que a gente acredita. Então, a gente tem a curadoria das peças, mesmo as peças de doação, de um leilão, por exemplo, porque as pessoas doam para a gente. É até meio difícil, às vezes, você falar, olha, você está tendo uma super boa intenção, mas... Isso não dá. Isso não vai caber aqui. E a gente definiu... Ah, mas eu acho que vocês fazerem isso é incrível, né? É importante. Porque a pessoa, às vezes, ela acha que estou doando, pode doar qualquer coisa, né? E até pode, porque a gente acabou definindo até um formato, uma saída para essas peças que não passam na nossa curadoria. Legal. Porque no começo era assim, as pessoas me mandavam malas e malas. E assim, faz o que você quiser com essas peças. E é isso. A gente tem esse critério de colocar só coisa bacana, até para não ficar chato para quem está navegando no site. A usabilidade do site tem. A gente tem todo esse cuidado de ter peças legais, que a pessoa sabe que vai encontrar uma coisa bacana lá. E aí, a gente acabou definindo que tudo que não passava na nossa curadoria, a gente doava para uma outra instituição que fazia também bazares. Então, muitas tinham peças novas, até peças legais, mas que às vezes não tinha fit muito com tendência, com a atualidade da moda, que a gente não acreditava tanto no produto. Então, a gente doa para uma instituição que faz bazares. E aí, eles também revertem. Só que aí, numa outra potência, a gente também consegue ter esse cuidado no nosso posicionamento de marca, de trazer o que a gente acredita. Que legal. Já estou fugindo, mas eu fiquei curiosa. Hoje, são só peças doadas, mas não necessariamente usadas. As marcas podem doar direto também? Então, sim, mas acho que até seria melhor eu voltar e contar, porque muita coisa mudou e é assim, às vezes eu acho que as pessoas até se confundem um pouco. Então, acho legal explicar o caminho de tudo e como ele se repercutiu, né? Então, nesse nosso primeiro leilão que a gente fez, que a gente arrecasou os 30 mil reais, a gente falou, nossa, vamos continuar, tá? O negócio está indo bem, a gente está vendo que tem uma superpotência, mas a ideia era sempre ser um projeto. 100% do valor que a gente recebia, a gente doava. Então, era literalmente um projeto. Mas, a gente continuou fazendo vários leilões, muita gente começou a querer participar, então, mandar DM no Instagram, me mandar e-mail, como é que eu faço para doar. E a gente tinha muito esse cuidado também de trazer só pessoas que a gente conhecia para doar, porque por mais que é muito legal, a gente não tinha uma estrutura para poder fazer uma avaliação das peças. Ai, estou doendo uma peça de marca. A gente não tinha uma estrutura para ver se a peça é autêntica ou não. Então, tudo isso tem muito a ver com o nosso... Claro, gente, propósito. Propósito também, reconhecimento também. Não dá para a gente colocar a mão no fogo para um produto que a gente não sabe a origem, a gente não tinha estrutura assim, começou na minha casa. E é muito doido que os primeiros leilões, acho que o primeiro mês, eu não sabia nem como é que a gente ia fazer para enviar as peças. Vocês não sabem assim, sabe aquele momento da pandemia que a gente estava com medo de pegar no papelão? Que as pessoas não sabiam, tipo, não sei se posso comprar online porque o Covid fica no papelão? Então, era uma coisa assim. Então, a gente colocou um negócio no ar, num MVP, num nível surreal para operacionalizar e a gente não sabia nem como enviar. Então, eu me peguei depois de um mês na minha casa com, juro, caixas e caixas e malas. Eu moro num apartamento minúsculo, muitas caixas e eu... Onde eu vou morar agora? Não, exato. Eu não conseguia ficar em casa. Eu ficava no meu quarto, quando eu chegava na sala, eu tinha pavor, assim. Eu ficava, pelo amor de Deus. E a gente tinha que dar uma solução, né? Me levar, mandar essas coisas para os clientes. Todo mundo, o bom que estava todo mundo com muita paciência e sabendo que também estava ajudando, né? Mas foi muito... Foi impactante. Foi difícil. Foi, assim... Porque a experiência é importante. A nossa cliente, ainda mais e-commerce, site, se a pessoa pega um bode, não gosta da experiência, não volta nunca mais. Não, e a galera que compra no e-commerce, ela, tipo, ela compra hoje. Tipo, a galera, eu também. Ela compra e daí você vai ver... A gente vai falar, você vai reclamar. Eu já estou lá olhando. Gente, não andou ainda. Nossa, até de tal dia. A Isabel sabe que eu fico reclamando o tempo inteiro. Exato. Mas é difícil. Hoje em dia a gente tenta ter uma entrega expressa de até três dias. Mas demorou, porque aí o primeiro mês foi assim. Mais de um mês de atraso nas peças. Mas é isso. A gente foi estruturando. A gente chamou muita atenção também de imprensa, que foi muito legal. Então, assim, um amigo meu trabalhou na JQ, quis dar uma entrevista. A Glamour trouxe... Então, assim, era um projeto que a gente não tinha visto nenhum potencial de crescimento. Começou a tomar uma repercussão que saiu do nosso controle. Falei assim, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Porque tem uma demanda, tem gente querendo divulgar, está tendo uma repercussão super positiva. E aí, nisso, um investidor anjo veio me procurar e falou, olha, estou adorando o que você está fazendo. Eu vejo um potencial muito grande de crescimento nisso. Vamos transformar isso num business? E eu fiquei assim, cara, não sei. Enquanto isso, eu em férias... Exato. Não, e eu assim, cara, eu amo, assim, eu amava meu trabalho CLT, eu amava a segurança que aquilo tinha, eu amava fazer o que eu estava, amava as portas que me abriam para eu estar onde eu estava. E você fala, quando você começa a empreender, assim, o negócio é seu. E, gata, você não dorme mais, você só pensa nisso. É isso o dia inteiro, assim, é muito louco. E eu falei, meu, não sei, tipo, e aí foi muito, porque foi isso, foi um processo contrário. Essa pessoa chegou e falou, olha, veja o potencial, vamos fazer acontecer. Eu confio muito em você. A síndrome de impostora minha também já estava batendo. E eu, assim, será? Mas, no fim, eu falei, bom, vamos. A gente não tem nada a perder. E é isso também. Uma pessoa que tem esse background de startup, de empreender, então falou, putz, você não dá certo, depois você vende. Vamos que vamos. E, para mim, isso até era meio, essa desconstrução foi meio difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Então, assim, vamos empreender? Então, eu só vou lançar quando o meu site estiver perfeito, quando a caixa estiver perfeita. E empreender, você aprender? Que você tem que fazer as coisas enquanto a bike está andando, você está trocando a rodinha enquanto a bike está andando. Não tem como. Até hoje, não tem nada perfeito. Dois anos depois, a gente está aqui aprendendo. Isabel que o diga. O dia inteiro, o tempo inteiro. Começou a empreender. Vamos. Meu Deus. Vai, 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 vai. Só vai. Você não tem como. Não tem, não dá. Você não tem como. Esse stop que você dá quando você tem, você tem a segurança de você trabalhar no lugar, você pode parar, você pode avaliar, você pode usar tex, que você pode virar. Mas quando você empreende, você tem conta para pagar. Como que você avisa o boleto que você tem que pagar? Que você, olha, essa semana eu vou tirar para eu repensar. Não tem, não tem. E se você não fizer, as coisas não funcionam, né? Quando você vira uma empresa, é isso. Todo mundo depende. Você tem funcionários que dependem de você. Tem marcas que dependem de você. Tem agora instituições que dependem de você. Tchau, 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 tchau